E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flash e hoje é mais um vídeo daquele de dicas saborosas de Ark Survival Revolt E hoje eu vou trazer pra vocês uma dica bem bacana, que é como você conseguir ter bastante kibble pra você Bastante kibble e especificamente eu vou estar falando da kibble extraordinária Que é a melhor kibble que tem aí dentro do jogo, né? É a kibble que dá a melhor efetividade e também é a kibble que é mais chata Mas nós temos uma solução aí que nós podemos te mostrar, uma solução onde você vai produzir bastante kibble aí E nunca mais vai ter problema com isso, beleza? Então vem comigo que hoje o vídeo está um espetáculo, meus queridos E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flash e hoje nós vamos falar sobre como vocês podem conseguir fazer muita kibble extraordinária em pouco tempo Na verdade vocês precisam ter um farmzinho de um dos itens que na minha opinião é o mais chato de conseguir pra fazer aí a kibble extraordinária Que são os ovos especiais, esses ovos especiais normalmente eles são de Giga, de Rex, de Querso, deixa eu ver o que mais Eu acho que de Rock Drake também Então esses são os ovos especiais e nem sempre nós conseguimos, né? Produzir, Rock Drake não bota ovo, já começa daí, não no oficial, né? No não oficial eles colocam, acho que eles até acasalam através de Mutator, se eu não me engano Mas o fato é que se você não tem uma quantidade exorbitante ou se você não tem um Giga, se você não tem um Rex, se você não tem um Wyvern, né? Um dragão, você fica meio impossibilitado de fazer a sua kibble, a melhor kibble do jogo Então hoje eu vou te ensinar a fazer aí a kibble, mas assim, você vai fazer muita kibble com esse farm Vem comigo, eu vou te mostrar, aqui eu já falei do farm de cimento, né? No vídeo, se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você assista E esse daqui, lhes apresento o Deinonychus Aqui ó, o Deinonychus ou Deinonychus, como vocês prefiram me chamar São esses bichinhos aqui que você encontra no Valgueiro Eu vou estar deixando aí, eu moro no Ragnarok, tá? Minha base é no Ragnarok Mas vou estar deixando aí na tela, aonde você pode encontrar os Deinonychus, certo? Ah Bia, então a gente tem que domar esses bichinhos e aí faz o que com eles? Então meus amores, primeira coisa, eles não são domáveis, tá? Eles são bichos selvagens que se por mais que você atire neles e derrube, eles não vão ser domados A única forma de você conseguir ter esses bichinhos lindos e maravilhosos É roubando os ovos deles nos ninhos Vou mostrar aí pra vocês uma foto dos ninhos, como eles ficam, né? São ninhos ali que ficam nessa região aí do Valgueiro Que você pode ir lá e pegar com a mão, porém leve um bicho forte ou pelo menos corra bastante nada que você for pegar esses ovos Porque eles são agressivos e cuidam das suas crias como nunca Os ovos, né? Já vem fertilizados E eles, como eles têm uma espécie de parentesco com os raptors Se você só pegar o ovo dele sem ser acasalado, né? Sem estar fértil O ovo dele é um ovo de raptor É meus amores, o ovo normal dele, sem ele acasalar, é um ovo de raptor E esse ovo não serve pra fazer a Kibble Extraordinária O único ovo que serve pra fazer a Kibble Extraordinária Aqui desses bichinhos é o ovo deles fertilizado Então como é que funciona esse farm desse ovo especial? Tá vendo que eu fiz uma estrutura aqui, mais uma vez eu fiz uma estrutura Aqui na minha base mesmo, né? Usei a minha própria base e fiz essa estrutura Coloquei o bumbumzinho deles virado pra esse buraco, certo? Todas essas bichinhas aqui são fêmeas Só tem um que é macho, que é esse cara aqui E esse cara aqui, junto com as fêmeas, ficam com o acasalamento ligado o tempo inteiro Galera, eu tenho aqui, ó, dois, quatro, seis Tenho seis fêmeas Seis fêmeas já é o suficiente pra vocês fazerem uma quantidade absurda de Kibble E de produzir ovos especiais Porque o tempo deles é bem curtinho De um acasalamento pra outro, né? Diferente dos outros animais Então logo vocês vão ter Kibble o tempo todo, né? Vão ter um ovo especial quase que o tempo inteiro Eu não sei se lá embaixo tem Mas eu vou mostrar pra vocês aonde que os ovos caem Olha Ô meu Deus do céu, voltou O rollback aqui é maravilhoso, né? Esse mapa aqui, olha, vou te contar a tristeza Mas vamos lá O mapa do Ragnarok aqui pro Xbox, né? Pra Microsoft é muito ruim E aqui tá aqui, ó O rabinho deles fica pro buraco Eles vão acasalando O ovo vai caindo tudo aqui no chão, ó Beleza? Essa não tem erro, gente Façam uma estrutura parecida com essas ou não, né? Por que que eu fiz uma estrutura assim? Porque o rabo deles é muito chato É muito chato, entendeu? Por mais que você enfilere eles aqui numa parede Com o rabo virado pra cá Pra você pegar o ovo é uma tristeza Meus amores, você não tem noção O rabo deles vai empurrando você pra tudo quanto é labo E aí, meu filho Você fica mais com raiva do que qualquer outra coisa Então faça uma estruturazinha dessas aqui No cantinho da sua base Tá vendo? Nem ocupa espaço Tem o set da Inunicus aqui Nem tá ocupando espaço Faz no cantinho E pronto Seja feliz Certo? E aí vai dropar os ovos E eu vou te mostrar os ovinhos deles Como é Que eu guardo lá na geladeira E eu vou te dizer Olha Eu fiz a Kibble Extraordinária É... Foi ontem? Foi ontem Olha quanto de Kibble teve Olha Eu fiz 181 Na verdade eu fiz 200 e pouca Que eu usei pra domar um Quercel aí Mas tinha mais E olha quanto Isso tudo aqui é ovo de Inunicus Ó Fertilizado Ovo fertilizado de Inunicus Aqui ó Esses são os ovos Olha a quantidade absurda Tem mais aqui olha E olha pra tu ver Eu fiz ontem É porque eu não tinha mais espaço Na geladeira De tanto ovo Pra você ver a quantidade de ovo Que esse farmzinho Ele te dá Eu vou tá deixando os ingredientes aí Da Kibble Extraordinária pra vocês Eu vou fazer algumas aqui olha Você vai precisar obviamente né Do ovo especial Deixa eu tirar essa carne podre aqui Vai precisar do ovo especial Certo? Vou pegar um, dois, três É acho que um, dois, três dá né É Você vai precisar também Deixa eu ver se eu lembro de cabeça De batata E eu acho que é milho Batata é milho É isso mesmo E vai precisar dessa sopa aqui ó Eu só tenho três olha Vai precisar da sopa de Lázaros Essa sopa de Lázaros aí Também vou deixar ela na Aí aparecendo na tela Os ingredientes dela Então antes você precisa fazer a sopa de Lázaros Se eu não me engano é milho É cenoura Batata É mel Deixa eu ver que mais Tem que lembrar que é muita coisa que leva na sopa Então faz uma hortinha Você não sabe fazer a horta? Tem um vídeo aqui pra você explicando como pegar com a mão Essas coisas aqui no Ragnarok Essas coisas né Esses legumes Então se você não tiver uma horta galera Eu sugiro que vocês façam uma hortinha Pequenininha Não precisa ser grande igual a minha não Tá? Faz uma horta pequena Pelo menos com os legumes que você precisa pra fazer a kibble e a sopa Então deixa eu ver aqui se eu me recordo aqui Precisa do ovo especial Eu vou botar só 3 ovos aqui mesmo Porque só tem 3 sopas Pra cada kibble ela usa uma sopa Precisa do milho Precisa da batata Precisa de fibra E mel Vou lá pegar aqui O mel Vou levar um danozinho porque eu não estou camuflada O mel se eu não me engano Usa É... Pra cada... Pra cada 3 Acho que é 2 Pra cada kibble Toda vez que você abre aquela gigongonça ali de mel Deixa eu pegar o cristal aqui antes que eles sumam Né? Porque é muito importante O mel Ah, e a fibra Já ia esquecendo a fibra Precisamos de fibra Cadê? Depósito 300 fibras dá Só vou fazer 3 kibbles pra mostrar pra vocês aí Acho que eu não esqueci nada Se eu esqueci Eu dou uma olhada aí na... Ah não, eu botei outro ovo É... Ó Bota aqui a fibra Bota a batata E vamos ver se vai fazer Acho que tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa Que eu não estou me recordando do que que é Ó Mel É... Milho batata Não precisa de cenoura pra fazer a kibble Gente, eu tô ficando louca, véi Eu acho que não precisa de cenoura Tá vendo, ó Kibble Arque Voltei aqui, galera Tá faltando A majorberry, né? Eu não sei como é que é em português aí Ó Essa frutinha aqui, ó Ela precisa também pra fazer A sopa de Lázaros, tá? Essa aqui, ó Então agora vai Agora vai, ó Já botei todos os ingredientes aqui E agora tem que ir, né? Se não for, é sacanagem Ih, Jesus amado Não foi por que dessa vez? Ah, eu acho que eu sei por que não foi Eu acho que tem muito item aqui, ó Que tá dando chabum Não Você é burro, cara Que loucura Tá dando tudo errado, gente Tudo errado Tô todo errado Tá saindo todo doido E aí, ó Tá vendo? Pronto É tudo que você precisa, entendeu? Você precisa de mel Você precisa de sopa de Lázaros Você precisa de fibra Majorberry Precisa de tudo isso Pra poder fazer aí A nossa querida Kibble Extraordinária Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês De alguma forma aí Com essa dica aí De fazer muita kibble Extraordinária Beleza? Eu espero de coração Os outros itens não são difíceis O mais chato mesmo É o ovo especial E eu já ensinei a fazer O farmzinho de ovo especial aí Pra vocês não terem mais problemas Com isso Na hora de produzir As suas kibbles Extraordinárias Beleza? Galera Se você é novo aqui no canal Ficou até aqui Pra ver essa dica Muito obrigada De coração Se inscreve aqui no canal Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Porque eu vou estar sempre Trazendo conteúdos Dicas Toda Tudo relacionado aí Ao mundo Do Ark Survivor Revolt Beleza? Lembrando que também tem playlists De outros jogos aqui no canal Pra vocês Tá? Deem uma conferida Caso vocês curtam Ver gameplays de outros jogos E é isso aí Meus amores Eu vou ficando por aqui Um beijo Um beijo E eu fui Tchau 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 Tchau